Olá! Boa tarde! Ou boa tarde! Olá, sala de aula! Meu nome é Estaciana, sou professora de inglês e nós começamos a nossa aula de inglês. Então, estamos prontos, ok? É frio, então, vamos começar! Então, galera, vamos ver a nossa aula, vai acontecer novamente aí, né? Nossa aula de inglês, né? E aí, nós temos o seguinte, né? Vamos fazer uma review, um pouquinho do review, né? Da aula passada, da last class. E aí, a gente vai dar oportunidade nas atividades e sempre no mesmo assunto, ok? Então, hoje eu fiz aqui mais anotações e aqui em cima nós temos a nossa agenda. A gente vai acionar a bolsa da nossa agenda em páginas, hoje a gente vai trabalhar 46, 47 e 48. São as páginas que estão na nossa agenda pra fazer hoje. Ok, guys? Então, antes de iniciar, vamos pegar nosso livro para o inglês. Of course! Get a your English book, guys! Open your English book, get a your English book, open your English book, open your English book, in page 44. Because I want to do before the last, the English class, I'm short and ready, ok? So, let's start! Guys, antes de iniciar nossa aula, eu queria fazer essa pequena revisão sobre o que foi estudado na aula passada. Lembra que eu falei que era o início do Quatro do Mestre? Então, é um assunto novo, né? Que nós iríamos estudar. E, realmente, é um assunto novo, né? Com as actíferes, que é o tema do nosso assunto, né? Então, são as actíferes. Mas não são actíferes de atividades que fazemos comigo, cadernos, essas coisas, não. São atividades que você faz diariamente, né? São as ações, ok? E na page 44, ficou bem claro quais são essas actíferes que ele traz pra gente, né? Então, ele fez a seguinte pergunta. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você saberia responder em inglês? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo nesse momento? Bom, quando se trata de ING, esse DOING, ele quer saber uma ação que você está fazendo nesse momento, ok? O ING é o que nós vamos trabalhar agora, que é esse ING. Ele sempre vai ser acrescentado nos nossos verbos, certo? A gente vai trabalhar com o verbo TO BE, né? Que eu coloquei aqui o verbo TO BE, certo? E vamos trabalhar, claro, com os verbos que irão acrescentar na nossa frase mais do ING, certo? Exemplo aqui, eu coloquei uma anotação bem simples, né? Ele fala assim, o gerúdio no inglês, ele é caracterizado pelo acréscimo do ING, que é o que nós estamos vendo agora, né? Que os verbos vão ter esse ING pelo acréscimo do ING ao verbo. Exemplo, nós temos o WALKING, apresentamos o WALKING até aqui, mas representando o ING, o WALKING, DOING, MAKING, e assim vai, certo? Bom, nós já temos o verbo TO BE aqui, I am, you are, e, e, she is, we are, e are, tá? Esses são os verbos TO BE, se o G e o WALKING TO BE, certo? E aí eu apresentei mais o verbo, claro, com o seu adresse e o ING, para aí eu fazer a minha frase. Exemplo, I am doing my homework. Se eu pergunto a você assim, what are you doing? E você tivesse que fazer o seu dever de casa agora, você iria dizer, I am doing my homework. Certo? Se eu pergunto a você assim, what are you doing? You are doing your homework. What is he doing? O que que tu tá fazendo? He is doing his homework. What is she doing? She is doing her homework. E assim vai. Ah, nós temos aqui o they, o we e o they. E é praticamente a mesma coisa. Eu sempre vou falando, ah, eu estou fazendo o dever de casa. Você está fazendo o dever de casa. Ele está fazendo o dever de casa. Ela está fazendo o dever de casa dela. E assim vai. A ideia fica nós e eles. Esse é o, mas eu queria que você focasse principalmente aqui nessa frase, tá? Nós temos o verbo to be, I am, you are, me, is, she is, we are, they are. Mas agora a gente não vai trabalhar somente com o verbo to be. Nós vamos trabalhar aqui, acrescentando um verbo a mais. E nesse verbo vai ter o acréscimo do inge. Para dizer que é uma ação que você está fazendo nesse momento. Ok? É por isso que agora as frases vão ficar assim mais longas, né? Porque vai acrescentar realmente. E aí você vai completar a sua frase com uma ação que está sendo feita nesse momento. Aí a pergunta, né? What are you doing? What are you doing? I'm doing my homework. I'm studying English. Ok? Então assim, a resposta vai ser a ação que você está exercendo naquele momento. Ok? Então vamos lá. No livro, na Qualy4, ele deu a interrupção justamente sobre isso. Do uso do verbo to be e a ação que está sendo feita naquele momento, né? Então ele pergunta assim, what are you doing? E a girl respondeu, I'm doing my homework. Bem parecido com a aqui, ó. I'm doing my homework. E ela está fazendo o dever de casa naquele momento, então foi o que ela disse, né? Então vamos lá. Próximo. A mother olha para a filha dela, né? E ela responde. Aqui ninguém perguntou, mas ela respondeu. She is reading a comic book. Ela está lendo, reading. Read, ou ver, ler. Acrescentamos o inge, então ficou reading. Ela está lendo um TV. She is reading, I'm doing my homework. A mesma coisa aqui do Alan. He is watching TV. Ele está assistindo TV. He is watching, watch. Eu vou assistir. Watching, assistindo. Então é uma ação que ele está fazendo naquele momento, né? We are having breakfast. Have. Nós já sabemos o que significa o have. Mas o having aqui é uma ação, tá? Porque ele não é mesmo o sentido do verbo ter, mas sim como uma refeição, né? Então seria tomando o café da manhã, almoçando, jantando, ok? E o último, they are playing soccer. Playing, play. Deve jogar, né? Então, como eles estão jogando naquele momento, então, playing soccer, ok? Então esse aqui é o trabalho do ING. Para dar esse sentido de ação executada naquele momento, ok? Guys, essas foram as stress que nós vimos na aula passada e todas elas são ações, né? Então você já tem que aprender essas ações para quando for perguntar. What are you doing? Se você estiver fazendo alguma dessas, você já sabe como responder, ok? Let's continue. Esse foi um assunto que nós vimos na aula passada. Fizemos também uma atividade da 45 que tinha alguns verbos também bem diferentes, como o eating, que era o verbo comer, né? Comendo. He is eating, né? Oh, they are playing baseball. She is riding a horse. Ride, né? Que é ride. Tem uma exceção no ride. Ele terminou com E, tirou o E e acrescenta em G. Riding, drinking, reading and having dinner, ok? Esses foram alguns verbos que foram acrescentados, né? É o acréscimo INGD, isso aí acabou que modificou, certo? Então, guys, esse é o nosso assunto agora nesse quarto do mestre, né? É o trabalho do verbo to be mais o verbo com o acréscimo do INGD, certo? Então, vai ser muito comum agora a gente trabalhar essas frases assim. Sim. Verbo to be mais o verbo com o acréscimo do INGD, ok? Então, ficar bem atento, né? Principalmente ao uso do verbo to be e ao uso do verbo ao acréscimo do INGD. Claro que temos algumas regras, mas essas regras eu vou trazer na próxima aula pra gente dar uma horadinha. Right? Então, vamos lá, continuar. Nós vimos agora a folha 4, folha 5 e aí nós vamos pra folha 6, que é a atividade de hoje. Que está aí pra nosso cronograma pra gente fazer hoje, né? Então, na folha 6 nós temos o seguinte. Med the test to the picture and write the correct time. Relacione os textos com as ilustrações. E escreva os horários correspondentes. Então, nós temos aí cada um que está falando de um texto, né? E está falando de um horário e de uma ação que está sendo executada. Então, você vai ficar bem atento qual é o local que deve ser ligado. E a imagem, né? Da ação dos kits que está sendo executada. Então, você vai ligar tanto pra um local como pra uma criança, ok? Se você já fez, perfeito. Se não, você vai ter um tempinho aí rapidinho pra fazer. E aí eu volto. Você pode pausar o vídeo pra terminar a sua atividade. E aí daqui a pouco eu volto pra gente fazer a correção, ok? Let's go! Hey, babies! Let's go! Let's start again! Então, eu havia dito que nós iríamos fazer, né? Agora vamos fazer a correção, ok? Let's go! Então, no primeiro quadradinho está assim, ó. No primeiro quadradinho está assim, ó. No primeiro quadradinho. In London, it's made a Anne and Thomas are had lunch at school. They are eating fish and salad. Então, bom, ele fala assim. In London, Londres. Qual seria a imagem de Londres? Aqui, onde temos o Big Ben. Então, você vai ligar pra lá. It's midday. Midday é o horário de meio-dia. Ele é usado mais em um tempo, realmente. Então, eu teria que ligar mais aqui. E, ó, estão comendo o quê? Estão almoçando. Eating. Eating. They are eating. Estou comendo, ó. Fish and salad. Fish and salad. Então, o que mais temos é essa aqui. Pronto. Bom, vocês já assistiram procurando o tempo? Yes. Lembra dessa partezinha que aparece no filme? Então, esse aqui é Sydney, Australia. Você já liga pra lá. Certo? O horário de lado, it's nine p.m. Então, eu vou acrescentar o quê? Nine. Nove horas da noite, né? Nine p.m. Então, é o horário da noite. E aí, você coloca nove horas lá dentro no quadradinho. Certo? Bom, e aí a frase da ação, ele fala assim. John is in the bed and his mother is reading. Reading. Eu já sei o que é que é lendo. He's reading a bedtime story. Bedtime. É a hora da historinha, né? Bedtime story. Então, tem alguém que tá lendo lá um livro e ele tá dormindo. Então, primeira imagem. Então, vai ser, vai ligar por sua. Um quadradinho, vai para os dois quadradinhos entre cinco. Próximo. Terceiro quadradinho. Vem aqui. It's three o'clock in the afternoon in Moscow. Petra explained the food and her brother explained the guitar. Então, it's three o'clock in the afternoon in Moscow. Você sabe onde fica Moscow? Na Rússia, isso mesmo. Russia. Bom, e na Rússia tem um ponto turístico que é bem conhecido. Esses, esses castelhinhos aqui, ó. É bem colorido. Então, você já sabe o que é na Rússia. Já liga pra lá. It's three o'clock. Three o'clock, três horas. Então, já coloca três horas lá dentro do quadradinho. Three o'clock. Ok? E a ação? Petra explained. Plain. Então, ela tá tocando. Ela não tá brincando. Ela tá tocando o instrumento musical. Plain the flute. And her brother is playing the guitar. Tá tocando aqui o violão. Então, última imagem. Muito bom. Next. In New York, it's seven o'clock in the morning. Peter and his sister are going to school by books. Esse é mais fácil. Nova York. Gente, o símbolo de Nova York. State of Liberty. Isso mesmo. E go pra lá. E ele fala, it's seven o'clock. Seven o'clock, sete horas, guys. Muito bom. Então, sete horas a morrer ainda. Então, it's two in the morning pra ir te cá, né? Então, Peter and his sister are going to school by bus. Estou indo pra escola. Quem é que tá indo pra escola? Peter and her sister. His sister, sorry. Ok. Very perfect. Tá bem fácil, tá então. A última. In Tokyo, Japan, say it again. Saito is having dinner with her family. They are eating miso, so. Então, in Tokyo. A última que sobrou foi essa imagem aqui. Então, eu já olhei pra lá. Tokyo, Japan. It's eight p.m. Então, é oito horas da noite. Eight p.m. Eu vou colocar oito horas lá. E a última imagem seria essa família aqui. Ó, Saito is having dinner. Estou jantando, né? With her family. They are eating miso, so. Estou tomando uma sopinha que se chama miso. Ok? Miso, não. Ok. Very good, guys. Essa foi a atividade mais facinha, né? Nós ficamos e tal. Isso foi bem fácil. Ok? Bom, a próxima página que nós temos aí pra fazer a Fori 7, nós iremos fazer agora. Vamos lá pra Fori 7, hein? Look at the chart and complete the sentence. Then draw the pictures. Observe o quadro e complexe as frases. Em seguida, desenhe as cenas descritas. Bom, what is it? Nós temos aí os dias da semana. Nós temos Saturday, Friday, Thursday, Wednesday. Certo? Ele não botou na ordem. Então, tá bem bagunçadinho, tá? E o time, ele botou assim. What time is it? Temos os horários. E ele tá falando aqui. What are they doing? Então, cada sujeito tá fazendo alguma coisa, certo? Aqui embaixo, ele botou do que seria. Quem seria, né? It's Friday. Então, você vai olhar lá no Friday. It's. Bom, tem a palavrinha no clock, então tá pedindo o meu horário. Então, vou olhar lá no Friday. Colher esse horário e vou botar aqui dentro. E a frase dele fala assim. They are playing soccer. Vou escrever essa frase aqui embaixo. E aí, eu vou ter que desenhar. They are playing soccer. No quadradinho. Ou seja, você vai completar com o que falta. Olha o dia da semana, o horário. E aí, desenha. Certo? Essa é uma atividade que exerce um pouquinho de atenção, né? Porque são vários detalhes. Ok? So, we have four minutes to do it. Pode fazer quatro minutos, mas pode fazer até mais. Se você não tiver acabado dessa atividade, então você pode causar o vídeo. Termina. E aí, depois você volta pra assistir. Ok? So, one, two, three, go. Vamos tentar fazer aí a nossa atividade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, galera. Finished? Yes? Parfait. Bom, se você terminou, perfeito. Nós vamos tentar aí fazer coleção. Eu vou falar o que falta completar. Os desenhos é o que você vai fazer, né? E aí, a gente vai fazer coleção do que deveria ter completado. Ok? Let's go. So, take a look here. First square. It's Friday. It's five o'clock. They are playing soccer. Esse foi o primeiro quadradinho. Eu completei com five. E a frase foi, they are playing soccer. Ok? Next. No segundo quadradinho só tinha it's. Mas, tem o horário. Então, it's ten-forty-five. Ten-forty-five seria esse horário aqui. E o dia da semana? Thursday. Então, it's Thursday. It's ten-forty-five. She's having computer class. She's having computer class. Teacher, que seria she's having computer class? Ela tá tendo o quê? Aula de computação. Aula de informática, né? Então, ficaria mais fácil de traduzir. Next. It's Wednesday. Ela é uma... Igual a confeira. Um mês. It's Wednesday. It's four fifty. It's four fifty. Quatro e cinquenta, né? E a frase, he's doing his own work. Tá fazendo o dever de casa. Muito bom. E a última? Vamos completar a última aqui. It's Saturday. It's one thirty. They are going to the movies. They are going to the movies. Então, eles estão indo para o cinema. They are going to the movies. E, ah, isso é bem fácil, né? A única coisa que você tem que ter é bastante atenção pra não completar com uma informação trocada ou erra. Certo? Ok? Bem fácil. Vamos ler aí juntos as trazes? Então, vamos ler somente as trazes, ok? Vamos seguir a ordem aqui. Everybody repeats. He's doing his own work. She's having computer class. They are playing soccer. They are going to the movies. Ok. Let's do the page 48. Complete the conversations. Bom, na 48, nós temos aí algumas ações que não vimos na aula passada, mas que ele vai trazer hoje. Por exemplo, I'm surfing. Esse é mais surfing. Ele é mais pra internet, assim, uma linguagem mais internet, por exemplo. Ah, eu tô navegando aqui nos sites de jogos. Navegando. Seria o surfing. I'm more surfing. We are playing fast. She's reading também. We are having mall. Shopping. Lembra do shopping? Food court. É a praça de alimentação. Sport court. É a quadra, né? Esport. E não. Casa, é claro. Então, você vai ver aqui, ó. Nós temos três dials. Nós temos Lucy, Kate, Sylvie, Alan e Jack and Tom. Todos estão tendo um short dial. Então, você vai verificar aí o que caberia melhor dos quadradinhos em cima, das opções em cima, pra completar embaixo, certo? Você vai ter um tempo, depois a gente vai fazer a leitura juntos e a corrida, ok? Ready? So, let's go, babies! So, let's go, babies. Amém. 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 Vamos lá. Se você terminou o core flex, se não, você pode causar o vídeo da continuidade depois, tá bom? Vamos lá fazer correção. Então, vamos lá. Primeiro, Lucy and Kate. Quando você manda a imagem, nós conseguimos ver que eles estão numa quadra. Então, é uma sport court. Então, vamos ver a conversa deles, né? Vamos lá. Lucy. Hello Kate, where are you? Kate. Hi Lucy, I'm at the sport court. With Jack and Tom, sport court. Lucy. That's cool. What are you doing? What are you doing? We are playing. We are playing. Playing basketball. Come play with us. Então, ela falou aí que eles estão na quadra, dispostos, estão jogando o quê? Basket. E aí, ela convida. Ela pode jogar com eles. Certo? Bem fácil. Vamos agora pro dialogue entre Silvia e Alan. Vamos lá. Silvia. Silvia. Hi, Alan. Where are you? Hi, Silvia. I'm at home with Emily. Home. Silvia. Great. What are you doing? Alan. I'm surfing the net. Oh. I'm surfing the net. Silvia. And Emily. What is she doing? She's reading a comic book. Ela tá lendo lá onde vi. Né? Então, ele usou as três palavrinhas. Home. Depois, I'm surfing. E she's reading. Lá embaixo agora, Jack. Tom. Tô conversando. Então, vamos ver qual foi as três palavrinhas que vamos acrescentar aí. Hey, Tom. Where are you? O Tom respondeu. I am at the mall with Lucy and Sarah. E Jack. What are you doing? O Tom respondeu. We are having lunch at the food court. Let's watch a movie. Então, eles estão o quê? Almoçando na praça de alimentação. E aí, ele convida ele pra assistir um filme. Ok? Bom, guys. Essa foi a nossa atividade de hoje. A gente viu mais algumas palavrinhas, né? Algumas ações, como I am surfing. We are having. Na verdade, a gente deu continuidade, né? E também, prestando bastante atenção no uso agora dos verbos que vão ser acrescentados, né? Que agora eles vão ter esse I, E, D, com acréscimo dele. Trabalhamos agora o verbo to be, certo? Mas o verbo com acréscimo sempre vai ter, né? Agora, a faixa de hoje. A faixa de hoje não. A faixa da aula passada, né? Já começamos a trabalhar esse uso dos verbos que acrescentam, né? O I, D, no word. É comum qualquer. A gente tá trabalhando. What are you doing? Então, é? Quando já inicia, a pergunta já tá trabalhando. Doing? Então, eu já sei que a minha resposta vai ter. Ter um A em G aí. Certo? So, guys. We finished here. Thank you for your time. Thank you for your pay attention. Okay? And... See you next class. Give me a kiss. My love. God bless. Bye.